Beleza? Em nome da Prefeitura Municipal de Adulcina do Governo do Estado do Bahia Tulsa, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com vocês, Chichinelo Baiano! E aí, Taduji! Coisa boa! Bora dançar, bora dançar, forró assim, bora dançar! Coisa boa, coisa boa! Coisa boa! Coisa boa! Coisa boa! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal